Previsão do tempo. Nesse momento em Matão, 21 graus, a sensação térmica também é de 21, a umidade relativa do ar está agradável, que bom, né? 72%. Ai, ai, respiramos aliviados e tranquilos, né? Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver se as nuvens permanecerão aqui. Não, não permanecerão. Estamos aí no GOS 16, que é o satélite do Climatempo e do INPE, e aí a gente vê as nuvens saindo de perto de Matão. Ah, que pena, que pena. Vamos ver a previsão completa para hoje, 16 graus a mínima, 32 a máxima. Teremos umidade relativa do ar bastante baixa hoje na parte da tarde, 31%. Sol com chuva de manhã já foi, diminuição de nuvens à tarde também já está indo. Noite com pouca nebulosidade, muito provavelmente. O sol nasceu 6h22, se porá 18h04. Vamos dar uma olhadinha na oscilação da temperatura. Olha isso, 16 graus de amplitude térmica, das 6h da manhã com 16 graus para as 15h, 15h, 16h, 32 graus. São 16 graus de amplitude térmica e depois até as 11h da noite caem mais 12 graus. É a amplitude térmica para cima e para baixo, judiando do nosso sistema respiratório. Vamos dar uma olhadinha amanhã. Amanhã, bem parecido com hoje, a exceção da chuva. Então teremos 17 graus de mínima, 33 de máxima, também são 16 graus de amplitude térmica. Reparem que nós não teremos probabilidade de chuva, mas teremos umidade relativa do ar extremamente baixa, com 23%, quase estado de emergência já, que é abaixo de 20, é estado de emergência. O sol nascerá 6h21, um minutinho mais cedo. E se porá as 18h04, o dia ficando mais longo, a cada dia ficando um pouquinho mais longo. Vamos dar uma olhada na oscilação da temperatura. Olha lá, de 17 para 33, também o mesmo sistema. Em 10 horas vai subir a temperatura em 16 graus. E depois, das 16 horas para as 23, caem 10 graus. Certo? Essa é a amplitude térmica para mais e para menos aqui na previsão do tempo, do clima-tempo dentro do nosso Bom Dia, Hora 1, a revista eletrônica de todas as manhãs. 8 horas e mais 31 minutos. Vamos dar uma olhadinha lá fora. Vamos ver a câmera do Bom Dia? Vamos dar uma olhadinha na câmera do Bom Dia? Para a gente ver. Olha lá, já bem mais limpo, né? O céu, meio lusco-fusco ainda, mas bem mais limpo. Onde é aí? Ah, sim. Ah, sim. Rua Tônio Correia. Rua Tônio Correia com a Avenida 28 de Agosto. Rua Tônio Correia, cruzamento com a Avenida 28 de Agosto. Aí já é Jardim do Bosque. Aí vai Bairro Alto ainda, hein? Bom, é quase que... Onde é? É no quase que. Quase que bosque, quase que Bairro Alto. E assim vai, que é bem ali na divisa, na Autônio Correia, com a Avenida 28 de Agosto. Certo? O céu já abrindo, como nós vimos, então, aí no mapa do Climatempo. Essa é a previsão do tempo da nossa revista eletrônica de todas as manhãs. O nosso Bom Dia, Orão.